Os objetivos do Master em Comércio Exterior e Marketing Internacional são de poder oferecer ao aluno uma formação prática nas técnicas de comércio exterior. Alfândegas, documentação, cobrança, logística internacional e do marketing internacional, distribuição internacional, promoção e formação de preços de exportação. Esse programa destina-se a empresários, diretores de exportação, formandos de nível superior nas diversas áreas do saber, assim como para todos aqueles que desejam desenvolver um negócio internacional, em suma, todos aqueles que desejam especializar-se em comércio exterior. A duração do programa é de 11 meses e é aconselhável que o aluno tenha 12 horas semanais a critério do seu tempo e da sua determinação. A avaliação do aluno do Master é contínua, principalmente se tem em conta dois aspectos. Primeiro, nota é obtida nos exercícios do Master. Cada unidade do Master, nós temos vários exercícios e em cada módulo o aluno acaba mandando no e-campus os exercícios e o tutor corrige e assim vai avaliando continuamente o aluno. Segundo, trata-se do trabalho da tese final. É a tese do Master. A tese está concebida como se fosse um exame e vai demonstrar a prova de capacidade que o aluno teve ao desenvolver essa determinada temática que ele vai escolher e ele vai construir em 30 a 50 páginas. Ele sempre terá o apoio do professor, do tutor. A tese tem como objeto que o aluno demonstre seus comentários teóricos práticos sobre o comércio exterior e o marketing nacional. Ele vai eleger o tema e vai compartilhar com o professor, com o tutor e precisa estar relacionado com os conteúdos do Master. Assim, ele pode elaborar sua tese, seu TCC, também relacionado com o seu trabalho, se ele está neste nível praticando dentro de uma determinada empresa. Tudo isso se realiza à distância, através de nosso e-campus. Os alunos, então, com bacharel em nível superior, obterão o título de Master emitido pela ENI. Nesse caso, é necessário a apresentação de fotocópio autenticada do seu próprio diploma universitário. Vem estar free on board conosco. Vem estudar o Master em Comércio Exterior e Marketing Internacional. Salu, Salu! Professor Sérgio Odissian, diretor da ENI Brasil e para a Comunidade de Língua Portuguesa.